Há sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e ferir é o que restou de nós A minha felicidade foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrei alguém assim Vem me dizer, oh TV, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero roubar pra você a força do meu amor A dor que não aceitou uma outra mulher Nos corações da paixão Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrei alguém que quer Vem me dizer, oh TV, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero roubar pra você a força do meu amor A dor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer, oh TV, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo De novo, eu quero roubar pra você a força do meu amor A dor que não aceitou uma outra mulher 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 Obrigado.